Então esta foi uma sessão dedicada a vários doenças valvulares, a minha abordagem prendeu-se sobretudo com a abordagem da regurgitação aórtica, assintomática, e pretendi transmitir sobretudo três mensagens. Primeiro que estes doentes são relativamente comuns e que perante um doente com uma regurgitação aórtica, assintomática, temos sobretudo que primeiro quantificar essa regurgitação, o que pode ser uma tarefa efetivamente bastante difícil, porque muitas vezes há dados incongruentes, portanto temos que utilizar abordagens multiparamétricas e de multimodalidade de imagem para conseguirmos responder a essa questão. Depois temos que perceber se o doente tem ou não uma indicação clara, de acordo com as recomendações da Sociedade Europeia do ano passado, para uma intervenção cirúrgica, que passam sobretudo pela presença de sintomas ou pela presença de disfunção ou dilatação significativa do ventrículo esquerdo, e depois restam-nos uma série de outros doentes que não tendo nenhuma destas indicações claras, podem beneficiar de uma intervenção mais precoce. E claro que esta é uma decisão difícil, porque a evidência científica não é muito robusta, mas existem efetivamente vários dados que têm posto um bocadinho em causa as recomendações das sociedades, no sentido de que, se esperarmos por uma indicação clara, poderá ser demasiado tarde para o doente, porque poderá já haver alguma lesão miocárdica que não seja repressível. E portanto, nestes doentes nós temos que tentar encontrar alguns preditores de mau prognóstico sob tratamento conservador, e claro que depois temos que ter em conta parâmetros relacionados com o próprio doente, nomeadamente a sua idade, as comorbilidades, a própria vontade do doente e a importância da decisão informada do doente, mas também, por exemplo, o centro e o tipo de intervenção onde vai ser feita a intervenção, no sentido, por exemplo, de nos assegurarmos que, sendo possível, é feita uma cirurgia reparadora da válvula mitral e não é implantada uma prótese. Fica por saber exatamente quais são os doentes que, ou melhor, qual é o melhor timing cirúrgico. E isso, efetivamente, na doença valvular nós temos alguma dificuldade em ter ensaios randomizados que abundam noutras áreas, como na doença coronária, na insuficiência cardíaca, mas na doença valvular, até porque estamos a falar muitas vezes de intervenções e de cirurgias, não é nada fácil desenvolver ensaios randomizados e, portanto, nesse sentido, a evidência que dispomos é, sobretudo, de estudos observacionais, com todas as múltiplas limitações que eles têm. Legenda Adriana Zanotto